Prepare-se para seguir em frente por 800 metros Levo a 1 quilômetros Levo da SP320 Depois de 300 metros, siga em frente Depois pegue a segunda saída Siga em frente Depois pegue a segunda saída Pegue a segunda saída Segunda saída Prepare-se para dobrar à direita a 600 metros A 300 metros Dobre à direita A 30 metros Dobre à direita Dirija 120 quilômetros Acessamos a SP320 Novamente Novamente Agora até Mirassolo nessa rodovia O cliente da Cunha A A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Meio dia e quarenta e cinco Passando aqui por Fernandópolis Dia dez de janeiro de dois mil e vinte e quatro Retornando a São José do Rio Preto Retornando o Rio Preto Retornando o Rio Preto Retornando o Rio Preto Vamos lá. 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 Vamos lá.